É tão grande o aperto da saudade que cai A força que sinto quando te amo às vezes dói Não te poder abraçar nem te poder ver Quando estava habituada à tua presença Ter a saudade desta distância que me algema Que me deita abaixo mata a minha alma A saudade de te beijar, de te poder sentir A saudade de quando te fazia sorrir Hoje sou a solidão à espera de alegria Que sei que virá quando chegar o tal dia Te abraçar novamente, te ver novamente Beijar outra vez e ser teu para sempre Nem imaginas a saudade que sinto cá dentro O aperto tão grande que vai no meu peito Odeio-me por ter-te deixado para trás Amo-te mais que tudo por ti sou capaz Guiar um barco a remos para te poder abraçar Para durante cinco minutos te poder tocar Minha vida tu és, minha alegria também És a minha força, amo-te como ninguém Hoje quero-te bem perto de mim Para te poder beijar, beijar-te só a ti Hoje significas o que nunca ninguém conseguiu Amo-te de verdade, baby I love you Apenas quero que saibas que a saudade que nos separa É muita, a distância que temos que suportar Dói e viver sem ti é difícil Quero-te perto de mim poder beijar-te, tocar-te, abraçar-te, amar-te todos os dias És tu que eu quero, sabes, sabes disso Provas já foram dadas, dúvidas nem deve insistir Porque eu te amo de verdade E é contigo que eu quero partilhar o resto da minha vida É ao teu lado que eu quero ficar Para sempre, pois amo-te de verdade, acredita Tão grande o aperto, a saudade que cai A força que sinto quando te amo Às vezes dói não te poder abraçar Nem te poder ver Quando estava habituada à tua presença Ter a saudade, esta distância Que me algema, que me deita abaixo Mata a minha alma A saudade de te beijar, de te poder sentir A saudade de quando te fazia sorrir Hoje sou a solidão À espera de alegria que sei que virá Quando chegar o tal dia Te abraçar novamente, te ver novamente Te beijar outra vez De ser teu para sempre, nem imagina-se a saudade Que sinto cá dentro um peiro tão grande Que vai no meu peito